Ô cara, mas cês são uns pelas saco mesmo, hein? Isso aqui é uma foto de... Porra, mas que dizer, é por isso que eu vou bloquear. Isso aqui é uma foto de quando me pagaram pra eu tirar a camisa na live, cara. Mas cês são babaca mesmo, mas isso aqui é... Olha lá, aí... Porra, brincadeira. Aí fizeram uma... Aí pegaram alguém ali, ó. A primeira é quando tive... Era eu fazendo live sem camisa. Aí é por isso que tá cortado, né? Aí a segunda já botaram o bordo lá. Dá pra ver... Ela dá pra ver certinho, né? É uma foto sobre a outra, cara. Eu já tô vi, cara. É uma brincadeira, hein? Agora eu vou dizer uma coisa, hein? Eu não vou cobrar isso aí, hein? Eu não vou cobrar, cara. Tão fazendo... Tão fazendo... Tão fazendo isso aí, que nem aquela lá do... Aquela lá foi o dedo da vida. Aquela lá foi o dedo da vida. Mãe de Deus vai pesar, hein, cara. Eu vou, 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 vou... Eu vou pra amar dele, né? Porque, porra... Se quiser uma coisa... É... As caras pegaram... Eu sem camisa, andando fazendo uma live. Aí botaram, pegaram outro bordo lá. Pelado não, que não aparece pelado. Mas quase pelado, sem mostrar o rosto, pra dizer que sou eu. Eu tenho que ficar de olho aberto antes dessas pessoas. Eu não sei o que não, cara. Ahn... Vem, eu descanso que a mão de Deus não vai pesar. Ah, deixa aí. Aí passa um tempo. Um mês, dois, três, seis meses e ano. Começa as coisas a dar errado. Aí nunca vai lembrar que foi aquilo que eu... É... 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 Vem me atrasando aí pra cá do rosto. Pois é... E eu não tenho nenhum filho, hein? Ah... Faz um tempo. Se fosse verdade. E daí se eu ficar sem camisa? Cara, eu vou bloquear geral, mano. Vou bloquear geral. Que foda. Dando Antônio, Dando tá aí, meu irmão. Eu quero que se lasque. Só falo de sério, hein? Bloquear geral, mano. Eu vou pedir pra Deus, né? Eu vou pedir pra Deus fazer justiça. Agora, o seguinte é a montagem. E muito mal feita, por sinal, cara. Eu vou vetorizar aquilo lá pra mostrar pra vocês. Como é que se tirar a imagem de cima, puxa pro lado. Entendeu? Então, a maldade desses caras. E se fosse verdade, qual é o problema? Oi. Ô, João, vou quieto. Eu não tenho desde nenhuma, cara. Bloqueado. Não, com a montagem profissional, nada. A montagem muito mal feita. Você vê que é uma foto por cima da outra. É só você olhar no contorno ali. Olha no contorno, né? Os braços, tudo. Você vai ver como é que você vê. Você vê legal que é uma foto por lá de cima dela. E aí E aí E aí E aí E aí